Vamos lá, continuando agora é Gêmeos. Para os Geminianos, alô Gêmeos! Muito bom, muito bom. Começamos muito bem os primeiros três aí, ó. Para os Geminianos, a força e a proteção de Ogum Ogunhê. Salve São Jorge, salve o Santo Guerreiro. A força de Ogum estará com você, Geminiana Geminiano. Faça tudo com movimentação. Apanhe as rédeas de suas vontades, de seus projetos da semana em suas mãos. Não espere, conduza, saiba equilibrar os opostos. Os opostos fazem parte, estão aí. Mas você terá todas as condições de conduzir tudo com coragem, com determinação. Vamos correr, vamos lutar, vamos vencer. No trabalho, progressos. Nas finanças, lucros e no amor. Aproximação amorosa, reaproximação amorosa, conquistas. Cantem e cantem, Geminianos. Olha que coisa boa, muito bom. Ótima semana para você de gêmeos.